Nos pés de café, muitos grãos ainda estão verdes. Neste ano, a maturação está uniforme, mas, de acordo com o administrador dessa fazenda, é preciso que uma quantidade maior de grãos amadureça para que se inicie a colheita. O momento certo é quando os grãos estão já vermelhando, né? Pelo menos 2, 3% do pé já está vermelhando, é hora de estar iniciando essa limpeza, a preparação para a colheita, né? Enquanto os grãos amadurecem, é preciso preparar a lavoura para a colheita. Com o mês de antecedência, é feita a limpeza da área logo abaixo do pé de café. Esse trabalho é conhecido como arruação. A gente faz um recuamento do lado de cima da planta, do lado de baixo, deixando embaixo da planta limpo para estar fazendo a colheita e também a varreção dos grãos que caem ao chão, né? Depois vem a perder fruto, né? E também dá mais trabalho para o trabalhador chegar aos panos para estar fazendo a colheita, né? Na fazenda, que tem cerca de 400 mil pés de café, a limpeza das ruas começou em meados de março. O senhor Paulo, que tem 35 anos de experiência na lavoura, é uma das 40 pessoas que trabalham na arruação. Tem que arrapar bem arrapado, vai ficar um serviço bonito. Ainda de acordo com Ayrton, o trabalho não é apenas na lavoura. Os terreiros e os maquinários usados para secar o café também têm de ser preparados para receber o grão. Lá no terreiro também a gente começa a preparar. Começamos a preparar aí colocando mais um robô na máquina que faz o desfalpamento, né? E também a gente está montando aí barracões e mais um secador elétrico para acudir às necessidades da safra. Tudo esse trabalho é para viabilizar a colheita e principalmente para garantir a melhor qualidade ao café. Tudo é importante para a qualidade do café, para estar colhendo o café no prazo certo, né? Que é na época aí que ele está maduro, né? E se deixar passar aí do mês de setembro adiante, pode a chuva vir acarretar por juízo e café de baixa qualidade.